Bem, gostaria de compartilhar algumas visões que temos em comum com outras pessoas, não só vivências particulares, como de outras pessoas que entendo como iluminadas, que estão vendo essa nova era acontecendo. Estamos encerrando mais um ano em 2011 e começando um novo ciclo. Este ciclo, muitos falam da era da tecnologia, muitos falam do consumismo entreado e, realmente, tudo isso está nos afetando. São vibrações, são frequências que estão nos atingindo a todos. E, como sempre, todos os mestres vindos desde a antiguidade sempre falavam uma palavra só para tudo. Amor. O que é o entendimento deste amor? Bom, vamos falar do amor na questão, principalmente, de você se auto-perdoar e se auto-amar e pedir perdão para si mesmo. e, assim, você será capaz de amar, perdoar e, o mais difícil, o mais impossível, pedir perdão a quem lhe faz mal, a quem você entende que tenha feito mal, alguma coisa ou alguma coisa que você odeia, de alguma forma você está conectado com aquilo, algum programa de TV, alguma coisa, desconecte de essas notícias ruins, dessas interferências, que sempre o noticiário vai noticiar aquele acidente fatal. Nunca os demais que conseguiram desviar de um acidente sempre vão noticiar o pior e você fica contaminado com essas informações. Procure se alinhar com coisas boas, com uma natureza, isso te fará muito bem. Como experiência própria, pedir perdão a quem você sempre pensou e que lhe fez mal também é uma experiência fantástica. Você fica leve para a vida e você consegue transpor vários obstáculos com isso. Senão você fica preso às energias ruins do passado. Olhando um pouco para frente, falando que é a era da tecnologia também, mas novos tempos virão e será uma era de que chamam de inteligência emocional, que nada mais é do que amor. ter a compreensão amorosa de que, mesmo desmoronando tudo à sua volta, mesmo tendo perdas à sua volta, perdas importantes, ou sendo atingido diretamente por todos, você estar inteiro consigo mesmo e saber que está fazendo o melhor de si para cumprir a sua missão terrena. Estamos aqui de passagem. Vamos fazer dessa passagem o melhor possível, a mais amorosa, a mais compreensiva, principalmente em redes sociais. Vamos tentar contribuir com isso. Vamos tentar transformar esta situação de coisas que nos vem de forma negativa. Vamos transformá-las em pensamentos, atitudes, palavras positivas e de gestos de compreensão e do bem. O poder mental e emocional para praticar o bem é dez vezes superior do que você desejar qualquer coisa de ruim. Pense nisso. Além disso, pensar no pior só lhe atrai medos, culpas, a não aceitação de si mesmo, o não perdão a si mesmo ou a outro. Vamos fazer essa reflexão? Obrigado. 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 Obrigado.